Oi pessoal, hoje eu vou contar uma música pra vocês do MC Nardo, que é uma música muito bonita Espero que vocês gostem, começa mais ou menos assim Cachaça ou água de coco, pra eu tanto faz Gosto quando fica louca, cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Cachaça ou água de coco, pra eu tanto faz Gosto quando fica louca, cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Ah, que bom lembrar aqueles velhos que eu tenho Aquele amor que a gente nunca esquece Aquele amor que fazia você furtua nas nuas Aquele amor que brigava com você Quando você colocava o pedico debaixo da cama Bom tempo aquele Cachaça ou água de coco, pra eu tanto faz Gosto quando fica louca, cada vez eu quero mais Cachaça ou água de coco, pra eu tanto faz Gosto quando fica louca, cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Em cima, embaixo, embaixo Em cima, em cima, embaixo Em cima, em cima, embaixo, embaixo Em cima, em cima, embaixo Em cima, embaixo, 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 Obrigado.